O que você gosta de navegar? Eu vou apresentar a dança do Street Fight E com a nova dança eu já ganhei dó Eu vou lhe apresentar mantendo a dano o cyber cop E com a nova dança eu já ganhei dó E com a nova dança eu já ganhei dó E com a nova dança eu já ganhei dó E com a nova dança eu já ganhei dó E com a nova dança eu já ganhei dó E com a nova dança eu já ganhei dó E com a nova dança eu já ganhei dó Ronyo que faz o quem? Ronyo que faz o Rio Eu vou apresentar o Gui lhe dando a leque e ful Ronyo que faz o quem? Ronyo que faz o Rio Eu vou apresentar o Gui lhe dando a leque e ful Ronyo que faz o quem? Ronyo que faz rio Eu vou apresentar o Gui lhe dando a leque Ronyo que faz o quem? Ronyo que faz rio Eu vou apresentar o Gui lhe dando a leque Mas pra você que gosta de navegar no site Eu vou apresentar a dança do Street Fight Mas pra você que gosta de navegar no site Eu vou apresentar a dança do Street Fight Ronyo que faz o quem? Ronyo que faz rio Eu vou apresentar o Gui lhe dando a leque Ronyo que faz o quem? Ronyo que faz rio Eu vou apresentar o Gui lhe dando a leque Ronyo que faz rio